Oi, gente! Bem-vindos a minha casa novamente. E hoje a gente vai fazer uma receitinha sem glúten. Uma lasanha de legumes. Pra essa receitinha, a gente vai fazer um molho branco sem glúten, que a gente vai substituir a farinha por maisena. E pra isso a gente vai precisar de leite, sal, maisena, manteiga e noz moscada. Pra gente fazer, a gente vai começar fazendo o roux, molho branco. Tem muita gente que tem medo de fazer porque ele fica embolotadinho, mas ele é super simples. É sempre usar a mesma quantidade de manteiga pra quantidade de espessante. Aqui eu vou usar a maisena pra quem não pode comer farinha. Usando a maisena, o molho também fica um pouquinho mais leve. Agora eu vou colocar o leite. Bom, aqui a gente cozinhou mais ou menos uns 4 ou 5 minutinhos. E ó, ele já ficou bem grossinho. E agora a gente tempera ele com sal e noz moscada. Bom, eu vou começar agora a lasanha. E eu vou trocar a massa por legumes. Hoje eu tô usando abobrinha e berinjela. Eu escolhi abobrinha e berinjela pela consistência deles, mas podia ser cenoura. Cenoura também fica bom. Tem que ser algum legume que seja mais durinho. Eu vou cortar eles assim, no comprido, mas pode ser também em rodelas. Bom, gente, eu cortei a abobrinha e a berinjela. Tem que cortá-las bem fininhas, porque ela cozinha mais rápido, tá? E ela é super fácil de fazer. Depois que a gente faz isso, é só montar. Você lembra do ragu daquela outra receita que eu fiz? Tá aqui, ó. E a gente vai usar ele pra fazer essa lasanha. Eu vou começar montando a lasanha agora. Eu vou botar um fiozinho de azeite de oliva embaixo. E vou colocar a primeira de abobrinha. Mas isso daqui é bem do gosto de vocês. Se vocês quiserem começar pela berinjela, também pode. Ragu. Vou botar o ragu e uma camada de muzzarela. Uma camada de berinjela. Mais uma de ragu. E agora eu vou botar a mozzarela. Bom, agora na última camada eu vou intercalar com berinjela e abobrinha. E agora sim, eu vou botar o molho branco. E por cima, parmesão. Essa lasanha vai no forno por mais ou menos 30 minutos a 180 graus. Vamos lá? Bom, aqui está a nossa lasanha. E agora a gente vai pra parte boa, né? Que é comer. Ela ficou bem bonita. Bom. E agora eu vou experimentar, né? Ó, o queijo derreteu. Fez uma crostinha em cima. Os legumes cozinharam. Cozinharam. Pra saber se está cozido os legumes, tem que entrar a faca toda, viu? Hum. É uma ótima opção pra quem não pode comer massa. E come uma lasanha. Tem bastante queijo, tem recheio. Porque eu acho que isso que é a graça da lasanha. Então, o que vocês fizessem na casa de vocês, experimentassem e me contassem o que vocês acharam. Eu harmonizei essa comida, essa lasanha, com um vinho rosé. Ele é um Malbec, ele é um argentino. Ele é um pouquinho mais encorpado. Que eu acho que vai cair bem com a nossa lasanha de legumes. Tem uma estrutura, mas não muito forte pra não roubar o lugar aí dos nossos legumes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário. E claro, o joinha, né? O curtida. Eu espero vocês num próximo programa. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.